Esse é o mensagem que o mundo inteiro que eu vi Não, esse não pode ser teu fim Não é o que deu sonho pra ti Não podes aceitar Vê tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo importa diz que não E angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a sua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Não, esse não pode ser teu fim Não é o que deu sonho pra ti Não, esse não pode ser teu fim Não, esse não pode ser teu fim Não, esse não pode ser teu fim Bendita será tua casa Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Amém.